E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lord's Mobile. Então vamos fazer aqui o desafio limitado. É um herói novo. Sam. Steam Robot. Ou o robô a vapor. Então, aqui é o seguinte, né? Eu vi várias combinations, por exemplo. Pra quem tem heróis especiais, eu vi alguém usando Jonas. E a... Cadê? 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 E a bruxa onírica. Eu vi as pessoas usando isso aqui. Pra quem não tiver esses heróis especiais, você pode usar a prima dona. E um atirador. O atirador pode ser a rainha das neves, que eu também vi essa combinação. Outros usando a perseguidora. Eu acho que eu prefiro a perseguidora, então vamos tentar primeiro com herói free. Então vamos ver no que é que dá. Então, primeira fase deve ser tranquilo e de boas. Eu vou no modo semiautomático. Oh, curucus, curucus, curucus. Espera um pouco, vamos ver no que é que dá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, primeira fase foi de buenas. Oh, vou ter que usar. Tá muito crítico aqui. Ó. Bombinhas. Eu não sei pra que tá certo. Vamos ver o especial do... Caraca, velho. Eu vou... Cadê? 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 Eu ia matar o elementalista. Vamos matar esse aqui. Então, segunda fase tá indo tranquilamente. Não deve ser tão difícil, né? Porque estamos falando em primeira fase. Ah, devia ter guardado o especial. Ah, devia ter guardado o especial. Mas, fubeceira. Já é. Já é o vice. Vou f... 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 grados. Quem é que... ó... Quem é que eu pego? Vão... Pegar esse aqui. Opa! Ferró! Aneiilador, pum! Acho que eu vou botar... Modo automático. O que? Vai solter esse especial mais rápido do que eu, né? ele usa esse modo planta ainda nem entendi o que que faz esse herói a primeira vez que o jogo então ainda não captei né então tá indo tranquilamente a foi cara foi foi de Buenas mas você também pode tentar aquela outra combinação tá que eu falei no comecinho do vídeo é ganhamos mais uma monedinha aqui né desse steam robot então é isso espero que vocês gostem dessa gameplay deixe aquele like e o dislike e comenta e compartilha e se inscreva no canal prestar por dentro de esse desafio limitado é isso gente então valeu